Olá, boa noite. No Jornal Anhanguera desta quarta, você vai ver a história do pequeno Luiz Felipe, de três aninhos. Ele tem leucemia, a mãe já morreu e o pai está sem emprego. A família passa por muitas dificuldades. E aí, vamos ajudar? E continua a nossa blitz nos bairros que sofrem com a falta de água. Participe pelo QVT, pelo e-mail ou WhatsApp. É ao meio-dia e eu faço questão da sua companhia. E aí